Antes de começar a assistir esse vídeo, ativa o sininho de notificação Porque se você não ativar esse sininho, você não vai receber a notificação dos meus vídeos Então ativem o sininho e é isso, e vamos pro vídeo Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui na cobertinha porque tá chovendo E agora é 9h30 da noite, a gente tá indo pro Juventus Começava 9h, mas nós tá saindo 9h30 porque sim Tá indo eu, mate, mate Eu, mate E a Bruna, e a gente agora tá indo lá pra Moca pegar a Bruna E da casa da Bruna, a gente vai lá pro Juventus Aí lá vai ter show do Mumumzinho, que eu não sei quem é E do Belo, mas não importa E do Livinho, aí eu tô só tipo, vou sumindo esse foco, vou agarrar ele Ai, eu vou Gente, a gente acabou de chegar Olha a Bruna danada, tá quase pegando o boy Gente, a Bruna tá quase pegando o boy Aí eu tô falando com os amigos do boy Eu vou prosseguindo, eu vou ao juventus Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 E aí Eu não posso Que louco Oi Música Oi gente Música Oi gente Amiga como eu também quero aparecer Opa! Ele tinha um casal de costume Nossa muito feliz Você me tem que ir O Luiz se guamina E agora ta morto sem proceder Então Tchau tchau Não para de gravar eu e esse O maluco ele choco a mim Bote da mina é youtuber A gente não se liga que nois ta No youtube Que se nois ta sim Eu vou ficar famoso É o pobre fala ae Chorou Gente Fê manda salve Gente eu não gravei muito mais mano Pensando que foi surpresa eu fiz pra caralho Ex da minha amiga É o curso 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 Gente olha o que ele fez em mim Gente olha o que ele fez em mim Eu queria que fosse um pouquinho A festa já acabou Já tá no final Ai tem um pouquinho a gente aqui Ai Manda salve Salve Que lindo Você é dog Pega todos Cachorro Olha eu com boné Olha eu sem boné Olha eu com boné Olha eu com boné Que diferença que é Caralho Japonêsinho manja 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 E Faz uma pose É Ah cachorro É o diabo 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 Eu já descubro na feição Beleza é ilusão Certo não é perfeição Mas sem certeza Não adianta falar Mais do que entende Pela fala Nara porque pede os dentes Na prancha anda pra frente Gente a festa acabou Tá todo mundo na minha casa Aí tá o povo aqui Vem aqui pra ficar aqui em casa Aí tá nóis O Lucas Dá salve gente Dá salve É Tchongo Gente Eles vão me ligar um narguilha aqui no quarto Mostra eles ligando o narguilha Nossa eles vão me ligar um narguilha 5 minutos 5 minutos Cê é louca Muita coisa E o casal continua lá Que ali tá o Gabriel Fala oi Gabriel Fala oi Gabriel Amorzinho Fala oi Gu Meu namorado é o Rio Olha a cara Olha a cara Olha a cara Gente a gente tá um menino negro drama aqui Ela nem sabe nem cantar Sempre sim Canta então Ele não é meu filho Não 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 Eu quero que briga pra mim Mano, dá um me ligue na janela do meu quarto Tá embaçada de tanta fumaça de narguilha E aí tá pro crime Gente, eles estão indo embora Fala tchau Tá bom, eles estão precisando tchau É 5 e 12 da manhã Fala tchau, amor Fala tchau, Gabriel Eles estão indo embora Tchau Tô ficando Não vai cair Se encostar e botar o mundo na sua cara Se encostar e botar o mundo na sua cara Ele falou com quem? Com você Você não tá vendo minhas bagulhas aqui na parede Para Eu gostava Não é nada Não é o Gustavo Não é o Gustavo Não é o Gustavo Não é o Gustavo Como fica a parede Tá chave, vai lá Ih, tio, tá muito zica Quem tá fazendo sou eu, Graciela Vocês têm dinheiro, eu tenho letra Poupou O cara que tá subindo ele Ele mandando o Bacinho do Romulo Funk nós manja Minha bundinha Gente, a gente tava escolhendo a música Qual a música você quer? Moreira da Silva na subida do Moro Ele é o quê? Porque ele é Ronaldo O cara mais malandro do Rio de Janeiro do Moro Quem? Moreira da Silva Meu Deus Não sei O cara mais Você mesmo sabe Que eu já fui o malandro malvado Somente estou regenerado Cheio de malícia De trabalho A polícia Pra cachorro Me zaguei com sopa Te venho animado Pra deixar todo cortado O otário vai te Vai me levar pra um lugar melhor Que me perdoe meu pai Que me perdoe minha mãe Meus irmãos Mas eu sou maior Maior do que esse mundo pensa Eu vou domando minha loucura Eles procurando a cura Eu tenho vocação Pra príncipe cantar Acertece meu jeito de vilão Eu quero mais do que um estágio Na empresa do seu tio Alberto Corte a placenta por favor Pois já não sou mais feto Eu tenho planos bem maiores Que te dá um neto Eu sou maior do que esse mundo pensa Eu vou domando minha loucura Eles procurando a cura Eu sou a própria doença Eu não me cumpri Quem acendeu um beck É o boom e o clepsi Esquadrão antibomba É o maladuque Por causa da língua tomba Então no lombra Segura a lomba Atenção a corda é bamba Meus manos tão a bamba Vocês estão já Eu deixei uma foto Vem rápido, cara Eu sei que você já foto Vem aqui, mate Sai daí Os caras estavam Vocês estão atrapalhando Gente, agora Depois de tudo A gente conseguiu Se arrumar pra dormir Daí a gente vai dormir aqui Nós quatro aqui no chão E o casalzinho O casalzinho na cama E o casalzinho vai dormir no colchão E a gente vai dormir aqui Nessa zona A gente tá jogando clash Primeiro Depois nós vamos dormir Meu irmão vai deixar jogar clash Matheus manda 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 Vai mandar então Que gozão Dá minha duza Dá minha duza aqui Vou ouvir com o colchão Chega minha duza aí Você é louco, mano Você tá com essa bola na minha casa? Guarda essa merda Ele jogou isso nos dois Você é louco Retardado Loucão Então, mano Nós tá jogando agora Clash Royale Eu tô subindo areia pra esses meninos aqui Vai dormir Depois nós vai dormir Bom, gente A gente não foi dormir Porque a gente O Lucas fez cenas Sobre cenas com o Henrique Porque ele gosta de Homem também Vai, Lucas Volta lá Não, sai Para, Lucas Tio Para Eu vou botar isso no meu vlog Só pra deixar bem claro Vou botar isso no meu vlog Daí Boa noite Boa noite, rapaziada Boa pra nós Boa noite, gente Ronaldo, manda boa noite Boa noite Henrique, manda boa noite Já falei, cara O que é que você tinha a dizer A um moleque gato Só que ronca Ronca demais Mate ao gosto Fala mesmo Sorria e abraça Teus pais Enquanto estão aqui Que parte você sabe cantar? Você não sabe cantar nenhuma? Que a f*** dinheiro é capaz de comprar E sim Sobre cada momento Sorriso a se compartilhar Também não é Gente, a gente conseguiu se ajeitar Depois de várias bolsas Agora a gente vai dormir todo mundo Boa noite Boa noite E aí amanhã quando acordar Eu quero ver vocês Oi, gente A gente acabou de acordar E a gente tá almoçando E o casal tá se pegando Mano, a gente resolveu levantar da cama O casal também levantou Mas depois de muito esforço E eles tão lá atrás Gente, eu levantei Almocei e escovei Eu senti de pijama mesmo Não repara como que eu tô, gente Tô sem minha casa Tô sem nada Tô acabada Mano, o Lucas é muito idiota A gente foi puxar o bagulho Ele puxou na cara da veia Na cara da veia E a veia tá atrás de nós com o pau Tô só vendo Gente, olha a pessoa que eu fui arrumar Pra ser meu melhor amigo Beijo, meu amor Amo todos vocês Olha o melhor amigo que eu fui arrumar Não você, né, Lucas? Você é a melhor amiga idiota, louca Você é louca Bom, gente, foi esse o vídeo Espero que vocês gostem Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo no canal Me ajuda a divulgar o canal Se vocês quiserem que eu faça alguma coisa Comenta aqui embaixo